Fala aí, tudo bem? Aqui é o Cacavo. Olha, muita gente me manda perguntas excelentes na caixinha do Instagram e é muito bom porque quando eu tenho que parar para responder essas perguntas eu acabo aprendendo demais, né? E eu quero deixar essa exclusivamente aqui em forma de vídeo porque eu acredito que ela pode te servir a pensar junto com a gente lá no Mindset Militar. E é o seguinte, a pergunta é Capitão, como que eu faço para descobrir aquilo que eu quero fazer profissionalmente para o resto da minha vida? Como é que eu faço para saber o que é que vai me servir, né? O que vai prestar para mim profissionalmente falando? E eu quero responder essa pergunta, na verdade, com o intuito de quebrar alguns paradigmas que foram criados na nossa cabeça por conta da educação que nós temos aqui no Brasil, tá? E não é culpa sua, não é culpa minha, é culpa de como as coisas funcionam por aqui. E a ideia é a seguinte, a ideia de que você, aos 18 anos, tem que acertar uma atividade profissional para o resto da vida. É como se você tivesse que acertar uma tacada só e se você não acertar isso, você vai viver um insucesso profissional, você vai viver um caos financeiro, você vai, sei lá, né? Viver um colapso, a gente começa a criar situações extremas, né? Na nossa mente, e a questão é que a grande verdade é que você não precisa acertar, né? Você não precisa descobrir a grande atividade que você vai fazer e que nos próximos 50, 40 anos você vai estar trabalhando nisso. Você não precisa desse peso, você não precisa carregar essa carga em você. Por que que não? Porque a vida real, a vida madura, ela nos mostra que nós temos a capacidade e a liberdade de decidir o que a gente quiser. É a sua vida. Você não precisa, aos 20 anos, começar uma atividade e ficar nela pelos próximos 40 anos, cara. Você pode mudar. Você não precisa, aos 30 anos de idade, continuar fazendo as mesmas coisas que você queria fazer aos 16 anos. Quem disse que você não pode mudar? Quem disse que você não pode aprender outra habilidade? Quem disse que você não pode se desenvolver e começar do zero? Outra coisa. E mais, quem disse que isso é errado? O que que falou pra você que isso é errado? Então, não carrega esse peso com você e a dica que eu te dou é o seguinte. Se você não tem no seu coração aquele, sabe, aquele desejo ardente em fazer uma determinada atividade, em seguir uma determinada profissão, né? Eu vou te falar o seguinte. Se concentra em fazer qualquer coisa. Pô, como assim qualquer coisa? Qualquer coisa. Qualquer coisa que você queira. Por exemplo, cara, eu quero, sei lá, estudar direito. Eu acho que ser advogado é algo bacana. Legal, então você vai lá, estude direito e seja muito bom lá dentro. Muito bom. Sempre pensando, cara, se algum dia me encher o saco disso aqui, eu saio e vou fazer outra coisa. A vida é sua. Você pode fazer isso. Só que a dica que eu te dou é escolhe algo e vai. Racha naquilo. E seja muito bom naquilo. Ganhe muito dinheiro. Seja útil na vida das pessoas. Use esse trabalho não somente em prol de si mesmo, mas em prol de ajudar alguém. E aí quando você estiver se comportando dessa maneira, sabe o que acontece? Isso é muito interessante. Você adquire habilidades que depois você pode colocar em prática em qualquer outro trabalho. Em qualquer outro negócio, em qualquer outra atividade. E no momento que você colocar em prática, em outra atividade, essas mesmas habilidades que você adquiriu, você vai ter resultado também. Você vai ter sucesso também. Então se preocupe em escolher algo agora. Não para os próximos 50 anos, mas para agora, para os próximos 5, para os próximos 10. Quem sabe? Então racha nessa atividade. Seja bom nessa atividade. E não se preocupe em ficar preso lá. Você não precisa ficar preso nisso. Lembre-se sempre dessa ideia e tira essa carga de dentro de você. Para que você seja mais feliz e trabalhe em prol daquilo que realmente vale a pena para você. Tá bom? Fica aí esse pensamento, essa reflexão. E a gente se vê aí. Valeu! Fica aí Fica aí Fica aí Obrigado.